Nós só temos dois tipos de pessoas nessa terra. Aquelas que trabalham para conseguir o que querem e aquelas que trabalham para arrumar uma desculpa de por que não conseguiu. Você ora pela chuva e tem que estar disposto a lidar com a lama. A dor, o cansaço, tudo isso faz parte do processo do crescimento. Se está difícil para você, é senão de que você está plantando alguma coisa. Quando nós paramos de ser ambiciosos, nós começamos a morrer. Eu não quero saber o que se fez, eu quero saber o que você vai fazer daqui para frente. Que você só vai encontrar o seu sucesso depois que você passar pelo fracasso. Você tem que encarar a sua incompetência primeiro para descobrir quais as atitudes que você tem que desenvolver. Se você mudar o seu modelo mental, você muda a sua vida. Se a sua mente muda, ela leva a sua vida para uma outra fase. Ou você vai trabalhar para conseguir o que você quer, ou vai trabalhar para conseguir uma desculpa. Você tem alguma coisa bem feita na sua vida que você fez, consistente, relevante? Se não foi você que acompanhou, eu duvido que isso aconteceu. Ou está muito difícil porque você está dormindo, não está fazendo nada, que aí sinto muito, não sou eu que vou te ajudar. Você quer, tem que fazer, é difícil. Então, para você fazer uma modificação, transformando o possível, aquilo que é impossível, às vezes você tem que modificar a própria estrutura psicológica. Porque no momento que você modifica a sua estrutura psicológica, você não precisa de força de vontade. Então, tira a força de vontade da jogada e modifica a sua estrutura psicológica. Essas são as atitudes que diferenciam a pessoa que de fato vai lá e faz das pessoas que ficam reclamando. Se você hoje reclama, você está gastando energia em coisas negativas, na crítica, na reclamação, na procrastinação, e não está investindo energia naquilo que de fato você tem que fazer para chegar lá. É o poder da decisão. Nós temos que tomar um posicionamento diferenciado. Você está entendendo? Seja melhor amanhã do que você foi hoje. Você não precisa ser melhor que ninguém. Você só precisa ser melhor que você mesmo. Se você não está disposto, se você tem medo da escalada, você não merece o topo da montanha. Quando alguém decide uma coisa na vida e é irreversível o organismo, a inteligência, o cérebro e o universo dão conta do resto. A nova moeda é o tempo. O tempo que você dedica para se preparar para alguma coisa. O tempo que você dedica para se transformar. Para você chegar até aqui hoje, quantos leões e ursos você já matou na sua vida? Você vai viver hoje aquilo que você fez ontem. Quem quer mudar não muda amanhã, muda agora. A vida é perto de ganha, não adianta. Se você está plantando alguma coisa, está querendo alguma coisa grande, vai dar problema, vai dar trabalho, vai dar errado antes de dar certo, vai ficar difícil antes de ficar fácil. É assim que funciona. Você está aqui para melhorar a sua vida, mas aquela pessoa que você quer ser, acorda cedo para fazer academia e você acorda. É uma pessoa que lê pelo menos uma hora por dia. E você lê uma hora por dia? O que ferra o plano A é o plano B. Você bota 60% de foco e quer 100% de resultado. A conta não fecha. Então onde que estão os maiores aprendizados? No erro, no fracasso, na perda, na angústia, na dor, na inquietação. A gente está falando agora de preparação, porque a semente está aí dentro. Então a gente está falando de mudança de atitudes. É disso que a gente está falando. São decisões imediatas. Sua vida muda hoje. Sua vida muda aqui. Sua vida muda agora. Nunca deixe que ninguém te defina. O que você tem que pensar é, qual é o preço que eu topo pagar? O preço que você topa pagar vai definir o jogo que você vai jogar. Algumas pessoas são altamente limitadas. Na verdade, todas as vezes que você ouve essa proposta de mudar de vida, o que a sua mente faz de forma muito sábia? Ela pega todas as experiências anteriores que você teve. E quando ela descobre que das outras vezes que te prometeram vitória, e você não alcançou, e a sua mente não quer que você viva isso de novo. Se você nem flerta com um tipo de vida muito melhor do que você tem, como é que você vai conquistar isso? Como é que você vai conquistar alguma coisa que você acha que você não é merecedor? Todos os limites que cercam a sua vida estão aí porque você mesmo colocou eles. Através das suas crenças. As crenças que você recebeu da sua família, dos seus amigos, do seu ambiente. Agora cabe a você expandir esses limites. A pergunta que fica é, você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a pagar o preço para expandir esses limites? Você pode ir muito mais longe do que você acha que você pode ir. O problema é que quando você colocou aquele limite em volta de você, você acreditou que ele era o limite. E quando você acreditou, você deixou uma parcela gigantesca da sua vida sem acontecer. Mas a pergunta é, será que todos nós vamos sair daqui para colocar naquilo que aprendemos em prática? Então eu preciso que você entenda e pergunte, por que é que você falhou nas outras vezes? O que hoje tem de diferente do demais? Quem disse que você não consegue? Falam tanto para você que você não consegue, que você começa a acreditar e começa a extrapolar. Você não consegue isso, você não consegue aquilo, para você não consegue praticamente nada. A diferença que existe entre você e aquela pessoa que faz tudo o que você gostaria de fazer e essa pessoa está fazendo e você não faz, é porque essa pessoa sabe coisas que você não sabe. É só isso. Não importa se você veio da favela, não importa se você veio de uma família destroçada, não importa nada disso. Essa pessoa só sabe coisas que você não sabe. Nosso propósito é ampliar, é fazer você enxergar um pouco mais longe, abrir a sua mente. Nunca deixe e absolutamente ninguém diga o que você consegue fazer ou o que você não consegue fazer. Eu só desejo mais da vida se eu percebo que eu mereço mais da vida. Merecimento. Então a oportunidade está sendo lançada para todos e nós vamos para o embate, vamos para o desafio. A única pessoa que sabe o que você consegue fazer ou não é você. Desde que você se dê a oportunidade de fazer. Eu não sei o que você vive hoje, mas você veio a este mundo para ser um vencer. Isso, lutando. É assim que funciona. É criar dentro de você esse domínio interno. Eu vou fazer isso. Crescer dói, amadurecer dói, se desenvolver dói. 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 Mas vale a pena. Eu gostaria que você parasse nesse momento e calculasse. Quantos por cento de tudo que te preocupa são coisas que estão no seu controle? Um grande erro das pessoas que desejam mudar os seus comportamentos é esperar a vontade de mudar chegar e só então efetivamente agir. As grandes mudanças da vida, elas dificilmente trazem recompensas que são imediatas. Entenda a dificuldade com maturidade. As coisas ficam possíveis, não mais fáceis. Quais são os seus objetivos? Quais são os seus objetivos de vida? Cara, eu quero isso. Então eu estou motivado. Vou acordar cedo. Vou me alimentar sim. Vou ler esse livro. Vou estudar. Fazer esse curso. Seja um transformador da própria vida. Qual é o preço que você está disposto a pagar? Você está disposto a pagar um preço alto? Porque se você não estiver disposto a pagar esse preço, nem adianta começar. Se você deseja mudar, não espere a vontade chegar. Luta contra a sua vontade de permanecer da forma como você está. Chegou a hora de você sair dos bastidores da vida e subir no palco para protagonizar a sua própria história. Está na hora das coisas pararem de acontecer tão pertinho da tua casa. Chegou a hora de acontecer na sua vida. Uma hora vai dar certo. Eu estou buscando, eu estou aprendendo, eu estou estudando, investigando, lendo, conversando, buscando, fazendo. Então você vai ter que pagar um preço. Você precisa mudar o seu padrão de comportamento e pensamento. Você está disposto a durante os próximos 90 dias, durante os próximos 4 meses da sua vida, não mais ficar na cama até tal e tal horário? Você está disposto a fazer isso? O que é mais fácil? Levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa? Ou arrumar culpados para justificar as razões pelas quais nós não estamos agindo? Culpando o mundo. Culpando a crise. Culpando nossos pais, a nossa família, nosso chefe, nossa empresa. A oportunidade está aí para todo mundo. Está na hora de nós mudarmos a nossa mente. Mas tudo isso depende de quem? De nós. A minha vida mudou quando eu resolvi que ela ia mudar. É assim que funciona. A maioria das pessoas acreditam que o contrário de sucesso é fracasso. O contrário de sucesso é desistir. Diante da dificuldade, do fracasso, eu aprendo. A sua persistência é proporcionar o seu sucesso. Pô, você não é uma menina, você não é um menino. Você não é um adolescente, você é um adulto. Você dá uma ordem e você cumpre o que você está falando. A vida não vai se revolucionar do dia para a noite. Mas uma certeza eu posso te dar. Se você levantar da cadeira e der o primeiro passo, se esse passo for firme, e se você continuar um passo de cada vez, certamente a sua vida vai mudar. Chegou a nossa vez. Então para de olhar para trás. A sua mente tem que virar essa chave. O maior profeta do seu futuro é você mesmo. Persistência é você continuar caminhando na direção dos seus objetivos. Mesmo diante de obstáculos, problemas, adversidade, seja o que for. Isso é persistência. Não tem privilegiado. Tem gente que a chave virou e começou a tomar atitude vencedor. O estímulo tem que ser maior. A determinação tem que ser maior. A persistência tem que ser maior. Espere menos. Pense menos. E haja mais. Justificativa nenhuma transforma seu fracasso em sucesso. Ninguém tem autoridade para trazer prejuízo para a sua vida, senão você é. Qual que é o oposto de riqueza? Preguiça é o oposto de riqueza. Qualquer decisão que você toma, você renuncia a algo. Os preguiçosos tomam decisões de não fazer alguma coisa, ao invés de fazer outra que seja muito produtiva. O remédio para a preguiça é a disciplina. E qual que é o erro? As pessoas entram no erro de achar que a gente só pode começar alguma coisa quando vier a motivação. Mas a motivação só vem depois de começar alguma coisa. Qual o sentido de não fazer o que você quer da sua vida por causa de medo? Se você está deixando de fazer alguma coisa por causa do medo, se você não age porque está com medo, então você não vive a vida que você quer. E se você não está vivendo, você já está morto. Ainda que você passe pelas lutas da vida, as lutas passarão. E você permanecerá em colume, permanecerá íntegro, firme, vitorioso. Por quê? Porque aquilo que eu sou determina aquilo que eu posso. Aquilo que nós somos determina o que nós podemos fazer. Seja você mesmo e faça o mundo se ajustar a isso. Tudo que você plantar, você vai colher. A vida é como um eco. Se você não gosta do que está ouvindo, é só mudar o que você está gritando. Você quer culpar a quem? Por sua derrota e pelo seu fracasso. Qualquer desculpa que você venha dar para o seu fracasso, ele continua sendo fracasso. E o fracasso faz parte do jogo. Você deve ter fracassado várias vezes e você está aqui. As pessoas mais bencividas do mundo fracassaram várias vezes, só que fracassar não é ser fracassado. O fracasso é a natureza falando assim, cara, não é por aqui, vem por aqui. Não é por ali, é pelo outro lado. Resiliência, gente. Resiliência não é você pegar a sua cabeça e tentar dar na parede até você quebrar. Resiliência é você tentar coisas diferentes até chegar no seu resultado. Então, quando você tentar algo diferente, geralmente você vai errar. E quando você erra, a natureza vai falar para você assim, não é por aqui. A gente vai passar pelas mesmas lutas, mas nós temos que reagir de maneira diferente. Mas é você quem tem que fazer essa escolha. Certamente vai haver estresse na tua vida, mas o quanto isso tudo vai te afentar depende de você. Então joga fora todas as tuas desculpas, assume os seus erros, aprende com eles e vai atrás da vida que você quer viver. Não procure desculpa para seu fracasso. Descubra de onde é que virá o seu sucesso. Para você ser aquela pessoa que você sempre quis ser, primeiro, você tem que romper com aquela pessoa que você sempre foi. Eu quero falar com vocês sobre coisas que nós encontramos apenas nos vencedores. Nós ouvimos muito falar de vitória. E qual é o segredo da vitória? A diferença do vencedor e do perdedor está na decisão que essas pessoas resolveram tomar. Nós precisamos, em primeiro lugar, entender o que é uma vida bem-sucedida. As pessoas costumam medir sucesso se comparando com outras pessoas. Comparar a tua vida com a vida de outras pessoas é receita para você viver frustrado, angustiado. Quem vive se comparando com os outros tende a viver mais infeliz do que pessoas que não fazem isso. Tem gente que quer fama, tem gente que quer dinheiro, tem gente que quer oportunidade de crescimento. Cada um quer uma coisa diferente. Você tem interesse em crescer? Crescer profissionalmente? Crescer como homem? Como mulher? Crescer na sociedade? A maioria vai responder. Eu quero crescer. Todo mundo tem desejo de crescer. Todo mundo tem o sonho de acontecer, de explodir e de que em algum momento a sua hora chegue. Agora, é importante saber o seguinte. Crescer dói. Crescimento dói. Nossas escolhas, nossas decisões. Por que o vento está sofrendo contra? Porque é na diversidade que nós crescemos, gente. É nas dificuldades que nós aprendemos a manobrar melhor a nossa embarcação. Uma vida bem sucedida, portanto, é uma vida em que você progressivamente se torna uma pessoa melhor do que a pessoa que você era no seu passado. Eu posso garantir a você que a dor do crescimento, o desconforto do crescimento, ele vale a pena. Porque lá na frente, você vai desfrutar daquilo que você se dedicou e daquilo que você plantou. Lá na frente, você vai colher. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre ousadia. Vai dar errado? Se der errado, não vai mais. Seja ousado, meu irmão. Faça! Nós temos uma verdadeira multidão de pessoas infelizes, insatisfeitas com as suas vidas, porque elas vivem se comparando com outras pessoas. O único critério, a única medida racional de sucesso é você se comparar com quem você era ontem. Ser bem sucedido é muito diferente de ter sucesso. Você pode ter sucesso em uma coisa, mas aos 40 anos de idade, você está infartado. Será que valeu a pena? Para você habitar naquele mundo que você deseja habitar, primeiro, você tem que romper com aquele mundo que você está. O novo não está na mesmice. Está em você fazer algo que você nunca fez. Porque a hora que você fazer algo que você nunca fez, você vai viver algo que você nunca viveu. Sucesso, portanto, é você se tornar amanhã melhor do que você é hoje, seja lá no que você decidiu fazer da tua vida. O tempo perdido não volta atrás. O relógio, ele só anda para frente. Depois que o tempo se perdeu e depois que não foi plantado, lá na frente, o arrependimento vai bater. Seja ousado, porque se você quer ser um vencedor, seja bom naquilo que você faz. Para que a cada dia você olhe para o teu passado e sinta orgulho, porque esse passado te transformou hoje em uma pessoa melhor. Crescer dói, Porém, crescer vale a pena. Seja ousado, corajoso e vença as limitações que você vai alcançar a vitória. Se você tivesse que viver a sua vida de novo, o que você faria de diferente? Arriscar na vida. Tem gente que não quer arriscar nada. Tenha certeza que quando você chegar aos seus 90 anos e alguém lhe perguntar se você tivesse que viver a sua vida de novo, o que você faria de diferente? Você bem irá responder. Arriscaria mais. Não permita que o dissabor de ontem bloqueie para que você não consiga enfrentar o amanhã. Será que você vai dizer que não vai porque ninguém foi? Que não faz porque ninguém fez? Que não conseguiu porque ninguém consegue? Uma das coisas mais importantes da vida é a capacidade de não desistir quando o objetivo é sólido. Quando eu quero algo, eu preciso ir buscar. E às vezes vai ter que fazê-lo por muitas e muitas vezes. Essa força para poder fazer as coisas, entende? Essa força de eu estou cavando aqui, eu não estou achando o que eu quero, eu vou cavar no outro lado, eu estou exausto, eu vou dormir, vou cavar no outro lado até encontrar aquilo que eu quero. A maioria dos caras que chegaram no auge, eles não estavam atrás de sucesso. Os caras estavam atrás de tirar o que estava dentro deles e pular de fora. de construir conexões, de ter novas ideias, de fazer ações diferentes. O perigo não é o medo de dar errado. O problema é quando o medo de dar errado te paralisa e te tira a chance de dar certo. Se você tivesse de arriscar, você arriscaria em que? Talvez pagando um emprego que você não está gostando e criando o seu próprio negócio, talvez saindo desse relacionamento que não funciona mais, o que você iria arriscar mais? Quando as pessoas estão na sua essência, elas entendem que verdadeiramente elas são, elas se tornam imparáveis. Então, a grande chave é, se você é uma pessoa que está afim de ter novas ideias, você precisa simplesmente de gostar de si mesmo e aprender com todo mundo. Não existe fracasso no insucesso. O fracasso está na desistência. Ninguém fracassa quando não obtém sucesso, mas isso sim quando desiste após não ter obtido o sucesso. Porque não dá para parar. Aconteça o que acontecer, você não pode parar. Você tem que continuar caminhando. É assim que funciona. E se a tua vida já deu errado, arriscar, mudar o jogo, tentar algo novo e não muda por medo de dar errado, é irracional. Todas as desgraças, quando bem administradas, se tornam um super poder. Você só precisa aprender a olhar para aquilo. Eu espero que dê certo. Eu espero que acabe. Eu espero que aconteça, não. Para que aconteça, eu tenho que ter o desejo e a ação. Meu irmão, o negócio é desafiador. É para todo mundo. Não é só para você, não. Quanto mais rápido você descobrir, mais fácil vai ficar para você. Qual é o próximo passo? Eu não sei, só você pode decidir. Então a primeira pergunta é em que você se arriscaria mais, fazendo o que? E segundo, qual é o próximo passo? Sua vida não merece empate. Você perde batalha. Mas ganha guerra. Sua vida não merece empate. Sua vida não merece. Sua vida não merece. Sua vida não merece. Obrigado.